De novo, eu estou mais otimista que o Josias hoje, né? Porque esse anúncio aí do ministro interino, ministro ainda interino, Pazuello, estava dentro daquele cronograma apresentado no início da conversa da vacina de Oxford, que nesse momento agora as coisas começaram a ser testadas, em outubro e novembro viriam os primeiros resultados, e daí se tudo desse certo, em janeiro a coisa estava para ser já fabricada e talvez distribuída. Então está tudo dentro do calendário e eu torço para que as coisas continuem assim, não deixem de ser uma boa notícia, segundo também o governo e o planejamento dessa vacina, as pessoas que vão receber ela primeiro vão ser os idosos, profissionais de saúde, as pessoas que trabalham com segurança pública, gente mais vulnerável ao coronavírus, né? E também, se tudo der certo, a partir do ano que vem tem tantas coisas em teste, né? Tem custo mais de 100 programas de desenvolvimento de vacinas contra a Covid no mundo, então não é possível que alguma coisa não dê certo. A expectativa é de que no meio do ano que vem a gente já tenha mais que uma vacina, não só a de Oxford.